Olá a todos, bem-vindos à nossa teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2019. É com muita satisfação que reportamos esse resultado bastante expressivo e consistente, o qual sedimenta um plano de reestruturação da companhia. Antes de passar a palavra para o nosso CFO, José Marmarim, eu queria destacar dois eventos subsequentes. Primeiro, é com muita alegria que informamos a chegada do Logo em Polares no dia 21 de outubro em Manaus. E o mesmo agora encontra-se em processos de regularização diante das autoridades competentes. O Logo em Polares representa a mais realização da força e determinação de todos os colaboradores da companhia em construir uma Logo em forte, próspera e perene. Quero agradecer a todos que fizeram desse sonho uma realidade. A chegada do Logo em Polares reforça o comprometimento da Logo em com o desenvolvimento da cabotagem, contribuindo para o crescimento e competitividade do Brasil. Ainda, no dia 28 de outubro, a companhia divulgou o fato relevante, comunicando a contratação de assessores financeiros com o objetivo de avaliar uma potencial operação para a captação de recursos por meio da realização de oferta pública de distribuição de ações. Quero ressaltar que, até o momento, a companhia ainda não definiu e nem aprovou a efetiva realização da potencial oferta e nem os termos e condições que seriam aplicáveis. Eu passo agora a palavra para o Gilmar Marinho, que irá apresentar o resultado do terceiro trimestre. Obrigado. Obrigado, Marco. Desejo um bom dia a todos que estão ouvindo esta teleconferência. E começamos no slide 2 da nossa apresentação, onde apresentamos os destaques do terceiro trimestre de 2019 e dos nove meses de 2019. O EBITDA consolidado foi de R$ 210 milhões, aproximadamente, nos nove meses de 2019, um novo recorde da companhia, representando um crescimento de 62,5%. A margem EBITDA foi de 26,7% nos nove meses deste ano, versus uma margem de 17,8% no mesmo período do ano passado. O EBITDA da navegação costeira foi de R$ 179,1 milhões nos nove meses deste ano, representando um crescimento de 56,4%, quando comparado aos nove meses de 2018, que foi de R$ 114,5 milhões, representando mais um novo recorde da companhia. A margem EBITDA foi de 29,2% nos nove meses de 2019, versus uma margem de 19,4% nos nove meses de 2018. O volume de containers transportados na navegação costeira foi de 269,1 mil teus nos nove meses de 2019, representando um crescimento de 8,5%. Cabe destacar agora dois assuntos que aconteceram no trimestre, sendo um deles um evento subsequente. Em 5 de agosto, foi subscrito o valor restante de R$ 25 milhões da segunda emissão de debêntures da companhia, que teve um valor total de R$ 90 milhões. Essa emissão teve como finalidade financiar o pagamento da última parcela do navio Login Polaris, que foi quitado no dia 1º de julho de 2019 e agora vai custear os custos de importação do navio, conforme o Marco já havia mencionado. Tivemos também o evento subsequente, em 10 de outubro de 2019, da aprovação pelo Conselho de Administração do aumento de capital social em aproximadamente R$ 22,762,000, devido ao exercício dos bônus de subscrição em ações. Dessa forma, o capital social passou a ser de aproximadamente R$ 698,349,000, representado por R$ 59,599,191 ações ordinárias. Cabe destacar que este bônus de subscrição tinha vencimento em 30 de setembro desse ano e, dessa forma, não existem mais bônus de subscrição em circulação. Passando agora para o slide 3, temos a receita operacional líquida consolidada da companhia, a ROL. No terceiro TRI desse ano, a ROL foi de R$ 278,3 milhões, apresentando um crescimento de 1,1%, quando comparado com o terceiro TRI de 2018. Nos nove meses de 2019, a ROL foi de R$ 786,8 milhões, representando um crescimento de aproximadamente 8%. Esse crescimento da ROL reflete o aumento das receitas do transporte de containers e das receitas do TVV, apesar do impacto que aconteceu negativo, pela menor atividade no transporte de veículos entre o Brasil e a Argentina. A nossa conexão, vou voltar no slide 3 para facilitar o entendimento. Temos a receita operacional líquida consolidada da companhia, no slide 3, onde, no terceiro TRI de 2019, a receita operacional líquida foi de R$ 278,3 milhões, apresentando um crescimento de 1,1%, quando comparado com o terceiro TRI do ano passado. Nos nove meses desse ano, a receita operacional líquida foi de R$ 786,8 milhões, representando um crescimento de aproximadamente 8%. Esse crescimento da ROL reflete o aumento das receitas do transporte de containers e das receitas do TVV, e foi negativamente impactado pela menor atividade no transporte de veículos entre o Brasil e a Argentina devido à crise naquele país. Passando agora para o slide 4, demonstramos os custos de serviços prestados, o CSP. No terceiro TRI de 2019, o CSP foi de R$ 194,8 milhões, apresentando uma redução de 5,3%. Já nos nove meses de 2019, o CSP foi de R$ 556,4 milhões, representando uma queda de 2,9%. Apesar do aumento dos custos relacionados com o maior volume de containers transportados na navegação costeira e das cargas movimentadas no TVV, esse aumento foi mais do que compensado pelo menor custo no afretamento dos navios ROLON-ROLOF, utilizado no transporte de veículos no Mercosul. Passando agora para o slide 5, falaremos das despesas operacionais consolidadas. No terceiro TRI de 2019, as despesas operacionais consolidadas da companhia totalizaram R$ 20,4 milhões, versus despesas de R$ 8 milhões no mesmo período do ano passado. Esse período foi positivamente impactado por um evento não recorrente, que foi a alienação do Tercan, no montante de R$ 12,1 milhões. Em base recorrente, as despesas operacionais do terceiro TRI de 2018 teriam sido de R$ 20,1 milhões, ficando em linha com as despesas operacionais do terceiro TRI de 2019. Passando agora para os nove meses de 2019, as despesas operacionais foram de R$ 63 milhões, versus um resultado operacional positivo de aproximadamente R$ 2 milhões nos nove meses de 2018. devido aos seguintes impactos positivos não recorrentes naquele período. O reconhecimento de créditos fiscais de PIS e COFINS no montante de R$ 37,8 milhões e os R$ 12,1 milhões da alienação do Tercan, que já mencionamos quando falamos do terceiro TRI. Em base recorrente, as despesas operacionais dos nove meses de 2018 teriam sido de R$ 48 milhões. Passando agora para o slide 6, apresentamos o EBITDA consolidado ajustado da Login. No terceiro TRI de 2019, o EBITDA consolidado ajustado foi de R$ 70 milhões, apresentando um crescimento de 21,3% e uma margem EBITDA ajustada de R$ 25,2, ficando 4,2 pontos percentuais acima da margem do terceiro TRI de 2018. No acumulado dos nove meses de 2019, o EBITDA ajustado consolidado foi de R$ 210,3 milhões, que foi um recorde, representando um crescimento de 62,5%. Já a margem EBITDA ajustada foi de 26,7%, ficando 8,9 pontos percentuais acima da margem do mesmo período do ano passado. Vale ressaltar que o EBITDA do terceiro TRI desse ano e dos nove meses desse ano não tiveram nenhum impacto de resultado não recorrente, diferentemente do que aconteceu nos mesmos períodos do ano passado, conforme já explicamos no slide anterior. Avançando para o slide 7, demonstramos a composição do EBITDA consolidado ajustado por negócio. No terceiro TRI de 2019, o EBITDA da navegação costeira foi de R$ 55,9 milhões, aproximadamente R$ 56 milhões, representando um crescimento de 21,3%. E no acumulado dos nove meses desse ano, foi de R$ 179,1 milhões, apresentando um crescimento de 56,4%. O EBITDA do TVV, no terceiro TRI de 2019, foi de R$ 22,2 milhões, representando um crescimento de 3,3%. No terceiro TRI de 2019, o EBITDA dos terminais intermodais ficou em linha com o mesmo trimestre do ano anterior. Já no acumulado dos nove meses de 2019, o EBITDA dos terminais foi de R$ 13,2 milhões, ligeiramente inferior ao EBITDA dos nove meses de 2018, mesmo não contando mais com o resultado proveniente do Tercan, que foi alienado ao longo do terceiro TRI de 2018. Passando agora para o slide 8, apresentamos a contribuição dos negócios para o EBITDA consolidado ajustado no terceiro TRI de 2019, que foi de R$ 70 milhões, o EBITDA, com a contribuição da navegação costeira em R$ 9,8 milhões e o TVV com R$ 0,7 milhões. Nos nove meses de 2019, o EBITDA consolidado ajustado foi de R$ 210,3 milhões, que, como já dissemos, foi um recorde para o período, com uma contribuição da navegação costeira de R$ 64,6 milhões e do TVV de R$ 23,1 milhões. Passando agora para o slide 9, apresentamos o demonstrativo do resultado consolidado do terceiro TRI de 2019 e dos nove meses de 2019. Ressaltamos o crescimento da receita operacional líquida nos nove meses de 2019, que foi de 8,1%. O EBITDA ajustado no terceiro TRI de R$ 70 milhões apresentou um crescimento de 0,3% e no acumulado dos nove meses desse ano de R$ 210,3 milhões, com um crescimento de 17,3%, ambos sem apresentar eventos não recorrentes. Vale ressaltar que tanto o prejuízo do terceiro TRI, no montante de R$ 17,2 milhões, quanto o prejuízo acumulado nos nove meses desse ano de R$ 2,3 milhões, foram impactados basicamente pelas despesas financeiras com a variação cambial sobre a parte dos financiamentos em dólar junto ao BNDES, que foram impéstimos para a construção de navios da companhia. O impacto da variação cambial no terceiro trimestre de 2019 foi de R$ 37,2 milhões e de R$ 36,4 milhões no acumulado dos nove meses de 2019. Avançando agora para o slide 10, apresentamos os volumes transportados de contêineres na navegação costeira. No terceiro TRI, o volume de contêineres transportados foi de R$ 93,6 mil teus, com um crescimento de aproximadamente 12%. No acumulado dos nove meses, em 2019, o volume de contêineres transportados foi de R$ 269,1 mil teus, representando um crescimento de 8,5%. Tanto no terceiro TRI, quanto nos nove meses desse ano, a cabotagem aumentou a sua participação no mix transportado pela companhia. Passando agora para o slide 11, temos a receita operacional líquida, a ROL, da navegação costeira. No terceiro TRI de 2019, a ROL de contêineres foi de R$ 184,3 milhões, representando um crescimento de 11,7%, devido ao maior volume das cargas transportadas na cabotagem, o que apresenta um maior valor agregado. Nos nove meses de 2019, a ROL de contêineres foi de R$ 522,2 milhões, com um crescimento de aproximadamente 22%. Já a ROL total da navegação costeira, no terceiro TRI de 2019, foi de R$ 219,3 milhões, e nos nove meses desse ano foi de R$ 614,2 milhões, apresentando um crescimento de 3,9%. Caro destacar que a ROL total da navegação costeira foi negativamente impactada pela menor atividade no transporte de veículos entre o Brasil e a Argentina, como já falamos anteriormente ao longo dessa apresentação. Passando agora para o slide 12, ressaltamos o ciclo de alta no preço do banque, que pressionou os custos fixos na navegação costeira. No terceiro TRI de 2019, o preço médio do banque foi de R$ 1.818, já nos nove meses, o preço médio do banque foi de R$ 1.718, crescendo 6,2%, quando comparado com os nove meses de 2018. Isso deveu-se basicamente à desvalorização cambial ocorrida no período. Agora, indo para o slide 13, apresentamos o quadro demonstrativo do EBITDA da navegação costeira, ressaltando que no terceiro TRI de 2019, o EBITDA foi de aproximadamente R$ 56 milhões, com um crescimento de 21,3%, e a margem EBITDA foi de 25,5%, apresentando um crescimento de 4,8 pontos percentuais. Nos nove meses de 2019, o EBITDA da navegação costeira foi de R$ 179,1 milhões, com um crescimento de 56,4%, e a margem EBITDA foi de 29,2%, apresentando um crescimento de 9,8 pontos percentuais no comparativo entre os períodos. Passando agora para o slide 14, demonstramos a abertura do EBITDA da navegação costeira no comparativo do terceiro TRI de 2019 com o terceiro TRI de 2018, cujo crescimento teve uma contribuição positiva do custo fixo total em R$ 22,8 milhões, devido ao menor custo no afretamento de navios para o transporte de veículos, apesar do maior custo do banque, como já citamos anteriormente. Dessa forma, no terceiro TRI, temos um EBITDA ex-AFREM de R$ 49,1 milhões, e somando a receita do AFREM de R$ 6,9 milhões, chegamos ao EBITDA do período de aproximadamente R$ 56,1 milhões. Indo agora para o slide 15, demonstramos a abertura do EBITDA da navegação costeira no comparativo do acumulado dos nove meses desse ano com os nove meses do ano passado. As contribuições positivas foram da receita operacional líquida em R$ 23,2 milhões e do custo fixo total em R$ 59,8 milhões. Dessa forma, obtivemos, nos nove meses desse ano, um EBITDA ex-AFREM de R$ 136,2 milhões, que, somado à receita do AFREM, de R$ 42,9 milhões, que teve um impacto positivo do recebimento do AFREM judicializado de R$ 15,3 milhões, chegamos ao EBITDA do período de R$ 179,1 milhões, que foi um recorde da companhia, como já falamos anteriormente. Passando agora para o slide 16, apresentamos os volumes movimentados no TVV, o nosso terminal lá em Vila Velha. A movimentação de containers no terceiro TRI de 2019 foi de 46,8 mil containers. Nos nove meses desse ano, a movimentação foi de 132,5 mil containers, representando um crescimento de aproximadamente 13%. Já a carga geral movimentada no terminal no terceiro TRI de 2019 foi de 103,6 mil toneladas, representando um crescimento de aproximadamente 1%. No acumulado dos nove meses de 2019, a carga geral movimentada foi de 397,4 mil toneladas, representando um crescimento de 45%. Passando agora para o slide 17, apresentamos a receita operacional líquida do TVV, que no terceiro trimestre de 2019 foi de 52,4 milhões, representando um crescimento de 18,6%. Já nos nove meses de 2019, a rol do TVV foi de 151 milhões, apresentando um crescimento de 35,7%. Devemos destacar o crescimento das receitas acessórias em 2019, geradas por serviços complementares à movimentação de containers em geral. Passando agora para o slide 18, apresentamos o quadro demonstrativo do EBITDA do TVV, no comparativo do terceiro TRI desse ano, no comparativo do terceiro TRI desse ano, dos nove meses desse ano. No terceiro TRI de 2019, o crescimento da rol foi de 18,6%, contribuindo para o EBITDA de 22,2 milhões, com um crescimento de 3,3%, e uma margem EBITDA de 42,4%. Já no acumulado dos nove meses de 2019, a rol cresceu 35,7%, contribuindo para a realização de uma EBITDA de 62,6 milhões, com um crescimento de 58,5%, e uma margem EBITDA de 41,5%, representando um crescimento de 6 pontos percentuais quando comparado ao mesmo período do ano passado. Passando agora para o slide 19, temos a abertura do EBITDA do TVV, que no terceiro TRI de 2019, teve uma contribuição de 8,2 milhões na receita operacional líquida, devido ao crescimento das receitas da movimentação de containers, da carga geral das receitas acessórias. E o aumento do custo de serviços prestados em 4 milhões, devido ao crescimento da mão de obra contratada para a movimentação de containers e a realização de serviços acessórios, resultando no EBITDA de 22,2 milhões no terceiro TRI de 2019. No acumulado dos nove meses de 2019, a contribuição da rol foi de 39,7 milhões, devido ao crescimento das receitas acessórias e da movimentação de carga geral. E o aumento do custo de serviços prestados em aproximadamente 18 milhões, devido ao crescimento da mão de obra contratada, conforme já mencionamos, quando falamos do terceiro TRI desse ano. Resultando no EBITDA de 62,6 milhões no acumulado dos nove meses desse ano. Passando agora para o slide 20, temos a abertura do endividamento da Login, na posição de 30 de setembro desse ano, que apresenta um perfil bem alongado, com vencimentos de curto prazo de apenas 8% e com 92% do endividamento no longo prazo. A dívida bruta é de aproximadamente 1,287,000,000 e uma dívida líquida de 1,195,000,000 com um custo médio de 7,3% ao ano. Em 5 de agosto, como já falei quando falamos dos destaques, houve a subscrição do saldo de 25 milhões final da segunda emissão de debêntos, que teve um valor total de 90 milhões. Passando agora para o último slide aqui da nossa apresentação, apresentamos a trajetória de desalavancagem da companhia, representada pela relação dívida líquida e EBITDA acumulado nos últimos 12 meses. Ao longo dos últimos cinco trimestres, em que passamos de uma alavancagem de 7,3 vezes no terceiro trimestre de 2018 para 4,5 vezes no terceiro trimestre de 2018.